do MEC, autor de artigos científicos, de pesquisa e de livros profissionais. Com a palavra, o nosso querido César Perri. E que Jesus possa lhe abençoar. Boa tarde a todos. Hoje, nós reiteramos aqui as nossas homenagens à Federação Espírita do Estado de Sergipe pela realização do evento, que nós estamos falando pela segunda vez hoje, na pessoa de sua presidente, dona Maria Lourdes. As nossas homenagens também ao Bittencourt Sampaio, que sintetizamos alguns lances biográficos no período da manhã. O tema dessa tarde, dimensão espiritual do trabalho fraterno nas casas espíritas, eu diria que é de uma simplicidade complexa. Porque nós temos aí algumas situações que nós precisamos analisar e meditar em nossos dias. Nós iniciaremos a nossa apresentação a partir do ponto que o Haroldo encerrou. Então, vejam que ele fez referência à Casa do Caminho, onde se destacou o trabalho de Pedro, juntamente com Tiago e João. E eles deram todo tipo de atenção à população carenciada que os buscavam nos arredores de Jerusalém. A partir desse fato, nós temos que considerar o que aconteceu. Quando o ex-doutor da lei, Saulo, retorna de Damasco, depois de um período de reflexão, de pensamentos profundos e ansiedades, após a sua conversão como seguidor do Cristo, obviamente que ele não foi bem recebido no primeiro momento que ele bateu a porta, porque ele era um algoz, e Estevam, o seu primeiro mártir, egresso daquela casa. Mas o doutor da lei ficou impactado por algumas mudanças que ele verificou na Casa do Caminho. E, com a liderança principalmente de Tiago, mas com o apoio de Pedro, estavam graçando ideias judaizantes. Ou seja, para se tentar amenizar eventuais perseguições por parte do Sinédrio, estavam trabalhando a proposta de que antes da pessoa se converter como seguidor do Cristo, ele deveria ser transformado em judeu. E ele que era o entendido da legislação judaica, e era um Estado teocrático, ele não aceitou. E manteve a sua posição. Porque Saulo era um homem culto, muito bem preparado, e, portanto, ele tinha autonomia intelectual. Ele sabia com clareza definir posições e escolher caminhos. E, a partir desse posicionamento, que, sem dúvida nenhuma, foi um tipo de ruptura que houve, ele segue o caminho para a divulgação da mensagem de Jesus à gentilidade. Ou seja, a todos, sem nenhuma exigência, sem nenhum pré-requisito. E isso estava dentro das definições que, de uma forma inspirada, Ananias recebeu lá em Damasco, para que fosse receber aquele jovem que estava enseguecido, porque ele era um predestinado, inspirado pelo alto, para falar a todas as nações, aos reis e aos judeus. Então, era o trabalho, realmente, de abertura, de disseminação das ideias cristãs. E foi o que Paulo empreendeu, se transformando no grande disseminador dos ensinos de Jesus. E há vários estudiosos que dizem o seguinte, se Emmanuel afirmou que, sem Estevão não haveria Paulo, sem Paulo, provavelmente, nós não teríamos o cristianismo, como nós o conhecemos. Isto posto, surgiram uma série de adequações das eclésias, daquelas comunidades cristãs, cuja tradução correta do grego não é igreja, mas era um local de reunião, uma assembleia. Esses homens mantiveram a fidelidade aos ensinos de Jesus, orientação de Paulo, e é exatamente Emmanuel, no romance Paulo Estevão, psicografado por Chico Xavier, quem afirma que essas comunidades pioneiras, os cristãos primitivos, trabalhavam com o vínculo da solidariedade fraterna, mas com tanto envolvimento, com tanta dedicação e renúncia, que lá ocorriam as mais belas manifestações espirituais, inclusive de voz direta. Essas observações de Emmanuel nos chamam a atenção porque um século depois iniciam-se uma série de outras enxertias dentro das comunidades cristãs que foram não crescendo até chegar o instante que no concílio de Nicea, no ano de 325 da nossa era, após a famosa abertura, entre aspas, feita pelo imperador romano Constantino, liberando a prática do cristianismo, que surgiram uma série de imbricações, de tendências e de influências do império romano e de várias formas do paganismo nas propostas cristãs, coisa que Paulo jamais aceitou durante toda a sua trajetória de viagens, elaborando epístolas e levando orientações de ordem pessoal a todo aquele grupo. Então, as comunidades cristãs, elas passaram a ter outras características a partir desse momento. E, de repente, vem o espiritismo com o trabalho intenso de Allan Kardec na posição de um codificador, de um sistematizador de ensinos que ele captou, reuniu do mundo espiritual, sistematizando mensagens de várias partes e outras próximas a ele. E ele chegou à conclusão que haveria necessidade de criar uma palavra, porque o que existia era espiritualismo e espiritualista. E Kardec escreveu, está claro isso, criamos a palavra espiritismo para atender às necessidades da causa. Temos, pois, o direito de lhe determinar as aplicações e de definir as qualidades e as crenças do verdadeiro espírita. Pouco tempo depois, no ano de 1878, o dicionário de francês já incluía o vocábulo espiritismo e espírita. E Allan Kardec, ele teve algumas preocupações que muitas vezes passam batido no nosso dia a dia. No último discurso que ele proferiu em Paris, no dia de finados, do ano de 1868, e que foi introduzido na revista seguinte, na revista espírita do mês de dezembro de 1868 e também em obras póstumas, ele aborda a questão da religião e que nós temos que prestar muita atenção nos momentos que nós estamos vivendo, principalmente no Brasil, com relação à disseminação das ideias espíritas e da proliferação dos grupos e das instituições espíritas. Allan Kardec escreveu o seguinte, registrando a sua fala, o laço, laço, estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações e não somente o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que com ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. Se é assim, perguntarão, então, o Espiritismo é uma religião? Kardec mesmo responde, ora sim, sem dúvidas, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Prossegue Kardec, não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião na acepção usual da palavra, quer dizer, tradicional, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Allan Kardec, então, ele separa claramente a ideia de religião tradicional, formal, onde os aspectos exteriores dos ritos são mais importantes. Aliás, essa foi a preocupação do apóstolo Paulo, que ele, que era o doutor da lei, escreveu em várias epístolas, se rebelando contra a lei. A lei que ele se referia era a lei rígida, e ele, que era um fariseu ortodoto, se rebelando contra a lei rígida, mosaica, porque tudo se resolvia com atendimento de algumas formalidades, o comparecimento em algumas cerimônias, lavar as mãos e outras coisas mais, e tudo estava resolvido. Mas ele chegou a afirmar, aliança com o Cristo é superior à aliança com Moisés. Então, ele estava dando já uma nova visão naquele tempo. Então, Allan Kardec prossegue no seu discurso, qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual o sentido no qual se deve confundir todos os pensamentos? É um sentido todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos, ou, em outras palavras, o amor do próximo, que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. Essa colocação de Kardec é muito profunda, mostra qual deve ser o laço a ser trabalhado entre nós espíritas dentro das instituições e o laço que deve ser trabalhado entre nós espíritas e aqueles que chegam em nossas instituições. Por isso que esse tema, a dimensão espiritual do trabalho fraterno, ele é muito oportuno e é importante que tenhamos necessidade de refletir sobre ele. A propósito, sem entrar muito em detalhes, há um profissional, um intelectual norte-americano, William James, que desencarnou no ano de 1910. Ele teve a formação de médico, mas que depois embranhou para o campo da psicologia, da filosofia, veio a ser um dos criadores da chamada psicologia experimental e um dos proponentes do pragmatismo na área da filosofia. E escreveu um livro básico, bastante divulgado e reimpresso ao longo de todos esses anos. à variedade das experiências religiosas. Esse livro, ele tem sido reeditado, estudado e citado até nossos dias nos meios acadêmicos, porque o William James é considerado o iniciador da psicologia da religião. Foi o mesmo que estudou a médium, Leandora Piper, uma das maiores médiums da nossa história e que há uns anos atrás nós publicamos um livro sobre as pesquisas em torno da senhora Piper. Mas o William James, ele cita três pontos de forças que são principais. Diz ele, escreveu o pragmatismo, a atenção dada, a emoção individual e a variedade das formas sobre as quais aparecem os comportamentos religiosos. Então, ele já chama a atenção do sentimento, da emoção individual e a variedade dos comportamentos religiosos. Isso tudo pode ser sintetizado numa frase. Para ele, a religião significa sentimentos, atos e experiências de indivíduos em sua solidão. Na medida em que se sintam relacionados com o que quer que possam considerar o divino. Então, é um conceito amplo e profundo de religião. E aí, nós lembramos do livro dos espíritos. A verdadeira adoração é a do coração. E depois, Allan Kardec, ao falar dos laços morais, ao falar dessas características todas e também depositando uma força no sentimento, e a partir daí é que ele entra em alguns detalhes que devem merecer também as nossas reflexões e nossos dias. De acordo com as ideias pragmáticas dele, não podemos rejeitar, anotou ele, qualquer hipótese dela decorrer em consequências, se dela decorrer em consequências úteis para a vida. Então, o conceito dele de religião não é o conceito clássico das outras agremiações e dos outros textos de religião. As concepções universais, enquanto objeto de explicação, podem ser tão reais para o pragmatismo como são as sensações particulares. Veja como ele mostra a questão da pessoa, do sentimento, da emoção da pessoa. de fato, não terão sentido nem realidade se não tiverem utilidade. Mas se tiverem alguma utilidade, então é uma ideia bem pragmática, será esse o seu sentido e o sentido será verdadeiro se essa utilidade se enquadrar bem com todas as outras na vida. Então, vejam, o conceito que ele dá de religião é amplo e nós podemos mostrar uma certa coerência com aquilo que Kardec falou anos antes nesse seu discurso e que define nos seus livros também. E Kardec foi tão claro na sua obra, no conjunto das suas obras. No livro dos médiums, ele dá uma orientação. A bandeira que desfraudamos bem alto é o do espiritismo cristão e humanitário, em torno do qual já temos a aventura de ver em todas as partes do globo congregando tantos homens por compreenderem que aí é que está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Então, Allan Kardec fala no espiritismo cristão e humanitário. E se nós pegarmos o livro dos espíritos, a terceira parte do livro dos espíritos, nós temos concentradas ali do ponto de vista filosófico toda a essência do ensino moral de Jesus. E depois no Evangelho segundo o Espiritismo, ele passa a trabalhar o ensino moral de Jesus exemplificando com a história de vida e com as parábolas do mestre. mas isso não pode mais gerar dúvidas se nós considerarmos os textos e o conjunto de Allan Kardec. Nessa sequência, o Espiritismo, ele passa, portanto, a ser considerado por Allan Kardec, sem dúvida, uma religião humanitária. E diz ele também nos seus livros, quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis. E, em suma, o fim atual da revelação. Então, Allan Kardec mostra a inserção do Espírita na comunidade, no contexto social onde ele vive. essas colocações que nós buscamos de Allan Kardec e buscamos também a título de ilustração acadêmica, mas mostrando coerência com William James, que hoje é um dos autores clássicos dos cursos de pós-graduação em ciência da religião, em universidades de diversas linhas ou tendências religiosas. E aí, nós começamos a pensar também, voltando no início do cristianismo e Paulo, se ele deu orientações para locais, para comunidades, ele também escreveu cartas ou epístolas a homens como ao seu filho espiritual Timóteo, um jovem que ele delegou atribuições das mais importantes. Então, ele escreveu na primeira epístola a Timóteo, que edificação de Deus que consiste na fé, assim eu faço agora, mostrando a edificação de Deus com base na fé. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, ele chama a atenção da fé com obras, do coração puro, da boa consciência como os fatores positivos e evitar o fingimento. Mas ainda, ele prossegue em outros trechos dessa epístola. Ninguém despreze a tua mocidade, ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, ou seja, pela espiritualidade. Manifestações, portanto, de ordem mediúnica, inclusive com a imposição das mãos. Medita essas coisas, ele escreveu a Timóteo, ocupa-te nelas para que teu aproveitamento seja manifesto a todos, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, falando dos enganos, dos problemas que surgiam, dos falsos profetas, das influências negativas, já naquela época, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Fala da importância das boas obras, da boa mente, e que sejam comunicáveis. Vejam as colocações de Paulo, como elas são válidas para os momentos que nós vivemos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Essas colocações, todas, de Kardec, de Paulo, elas, evidentemente, que estão assentadas nos ensinos de Jesus. Há exemplos da parábola dos talentos, da parábola dos bons samaritanos, e Allan Kardec, ele chega a escrever maravilhas de uma clareza inovidável em o Evangelho segundo o Espiritismo. Feitas essas colocações fundamentais, nós temos que pensar como andam os centros espíritas de nossos dias no tocante ao trabalho fraterno. Porque nós já mostramos que tem antecedentes do cristianismo primitivo, das orientações de Kardec e conferem com a conceituação de cientistas sociais e filósofos que têm uma visão aberta. William James, ele trabalha também dois sentidos de religião. A religião de natureza pessoal, que foi essa que nós lemos, aqui trechos de sua obra, mas ele fala também da religião do ponto de vista institucional. E aí é que o carro pega. Porque a religião de caráter institucional, é aquela que Paulo combateu no judaísmo. É aquela que deturpou o início do cristianismo, principalmente a partir do concílio de Nicea do ano 325 da nossa era. A institucionalização, na verdade, são as normas que nós, encarnados, criamos. e passa-se a ter tantos cuidados com normas, requisitos, pré-requisitos, que eles passam a ser mais importantes do que a essência. E era essa preocupação nos textos de William James como psicólogo e como filósofo. Porque a partir daí é que as religiões passam por desvios e passam a comprometer o seu desenvolvimento. Então, é sobre isso que nós temos que meditar em nossos dias. Vejam bem, Allan Kardec, ele escreve nos seus livros e deixou claro do espiritismo humanitário e cristão. E deu exemplos da sua vivência. Se nós compulsarmos a revista Espírita, nós vamos encontrar várias elucidações práticas de casos de atendimentos, como também na viagem espírita de 1862. Esse livro também mostra o contato de Allan Kardec com a nascente comunidade espírita, o nascente movimento espírita. E sempre definindo esses aspectos que são realmente muito importantes. A questão da fraternidade. Pois bem, vamos então pensar nessa dimensão do atendimento espiritual no centro. Ou a visão, a dimensão espiritual do trabalho fraterno nas casas espíritas. E aí nós começamos a levantar pontos ou tópicos para serem refletidos. Todas as pessoas que chegam a uma casa espírita, elas são vistas? Elas são percebidas? Há alguém que as acolhe? Há alguém que dialoga com elas? Quando a pessoa chega ao centro espírita, ela procura o centro por alguma razão. Alguns porque estão procurando algo de natureza espiritual ou resposta para suas dúvidas existenciais. Mas há pesquisas daqui e da colar que apontam que a grande maioria vem premido por dores, por problemas sérios de relacionamentos no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, na sociedade em geral e agravados com uma série do contexto que nós vivemos em nossos dias. São dessa maneira que as pessoas aportam o centro espírita. E evidentemente que aí elas querem receber apoio, querem receber o consolo, querem receber uma orientação. E aí nós perguntamos, essa orientação, esse apoio, ele é dado de uma forma personalizada, específica para aquela pessoa, depois de ouvi-la, nós sabemos ouvir a queixa, as lamúrias, as dificuldades das pessoas, ou de vez em quando surgem respostas padronizadas. Isso é consequência da lei de causa e efeito. Isso é karma. Isso é um problema obsessivo. Você está falando grego para o neófito, que não entende de nada, está dando um diagnóstico sem conhecer o conjunto do problema. Depois que a pessoa se abre e mostra as suas dificuldades, as suas ansiedades pelas quais ela chegou ao centro espírita, qual o encaminhamento que nós damos a essa pessoa? Ela precisa de apoio, ela precisa de uma mão amiga. Que encaminhamento que nós damos? A Lures já escutei muitas vezes, não, você tem que frequentar o curso X ou o curso Y. E eu pergunto, quando uma pessoa chega num pronto socorro, num hospital, num pronto atendimento, você orienta ela para fazer um curso de prevenção de doenças ou vai atender às necessidades dela? Então, são questões que nós estamos precisando refletir. Ou, quando a pessoa chega e vem com a estratificação de faixa etária, não, você é muito jovem, quem falou isso? será que problemas de ordem pessoal e até de intercâmbio mediúnico e assemelhados só acontecem a partir de um X de idade, de uma faixa etária? Ou elas podem acontecer em qualquer faixa etária e em qualquer momento? Então, nós estamos precisando refletir nesse conjunto de situações. como foi alardeado que nós temos 52 anos de movimento espírita, e é verdade, mas nós tivemos a oportunidade de vivenciar experiências diferentes. E as melhores experiências que nós tivemos foram lá na base, no centro espírita, na mocidade espírita, na relação com jovem, com criança, com adulto, e é isso que nós fomos sentindo ao longo dessas décadas. E há pessoas aqui presentes no auditório que vão se lembrar facilmente que algumas décadas do século passado não havia essa escolarização que nós temos hoje no movimento espírita. Eu posso dizer isso com maior tranquilidade, porque nos idos de 1960, eu ajudei a liderar o estudo e a criação de cursos, numa época em que muitas instituições não permitiam cursos, não permitiam congressos, não permitiam reuniões, inclusive de jovens. E nós trabalhávamos por isso, só que houve nessa trajetória de tempo uma caminhada de um extremo para outro. Se nós não tínhamos, agora nós temos com uma grande variedade. E aí nós fazemos uma pergunta, se nós somarmos os vários ciclos de X cursos, mais cursos Y, Z, etc, etc, será que na nossa formação espírita nós nos somamos mais anos do que toda a nossa formação escolar, incluindo a fase profissional e também a especialização ou a pós-graduação? Com certeza. Mas nós não podemos impingir as pessoas que buscam a casa espírita a exigência para esperar esse ou aquele início de curso ou esperar um determinado ano ou X anos de duração de curso. Então, vejam, nós não somos de forma nenhuma contra curso, só que nós precisamos rever e analisarmos esse conjunto dentro do mundo dinâmico que nós vivemos hoje, dentro das condições que a sociedade requer do centro espírita e na fase que os espíritos estão aí fortalecendo o conceito que Allan Kardec deu de consolador prometido por Jesus. Então, nós estamos vivendo o momento e a época em que a humanidade precisa da participação de todos aqueles que representam o consolador prometido por Jesus. Então, nós temos que pensar se nós fechamos as portas, introduzimos uma série de barreiras a título de exigências ou temos que repensar o contexto, estimular o estudo, mas estimular a integração de todas as pessoas, independente de faixa etária, no centro espírita, concomitantemente ao estudo e não com a ideia de primeiro estudar para depois praticar. Porque hoje nos ensinos profissionais, nos ensinos universitários, essa concomitância já é coisa corrente, nem é discutido. Então, nós estamos precisando rever algumas situações no ambiente dos centros espíritas para que esses laços de fraternidade, de solidariedade entre nós espíritas e também entre aqueles espíritas e aqueles que chegam e batem a porta do centro premidos pelas suas dificuldades. Quantas vezes nós já escutamos comentários assim, ah, um dirigente espírito, um líder espírito, um expositor está passando por um problema, ah, mas ele não precisa de nada não, ele sabe de tudo isso. Será que no momento da dor, da dificuldade, não pode existir um espírita cristão e venha lá dizer a ele, eu vim aqui para te dar apoio. Você precisa de alguma coisa? Isso é solidariedade, isso é fraternidade. e não é aquela teoria pura, informal e fria. Essas são razões que nós temos que analisar, inclusive, censos do IBGE do ano 2000, 2010 e ver o desenvolvimento das pessoas que se confessam espíritas. Qual a faixa etária, qual a faixa social e comparar com as outras religiões. Segundo os dados estatísticos, o espiritismo não penetra facilmente nas faixas sociais de B para baixo e que são várias. Em termos de média nacional, está na B e B+. em termos de algo tem que ser feito para que atinjamos a população como um todo. Então, é a humanidade e não criarmos situações exclusivistas. Daí a preocupação de Chico Xavier e nós tivermos a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, de ter amizade, de trocar correspondência, de ouvi-lo, de participar de atividades durante 20 anos e temos esse material. E ele se preocupava com a elitização do movimento espírita. São coisas que nós temos que pensar. Então, se nós atendemos no centro espírita a população de uma cidade publicual, de um bairro de periferia ou de zona rural. Agora, evidentemente que, independente disso, existem aquelas associações especializadas de profissionais que têm um objetivo específico, que é diferente do movimento espírita no seu todo, diferente do centro espírita. Mas nós temos que repensar tudo isso para que se estabeleça um laço fraterno e solidário entre nós espíritas e entre o conjunto de espíritas e a comunidade. Essa foi a realidade do movimento espírita brasileiro no seu desenvolvimento na primeira metade do século passado. Quando homens muito próximos da comunidade, e eu cito o caso de Batuíra, em São Paulo, que criou uma comunidade espírita, que gerou a rua espírita que existe até nossos dias no bairro de Cambuci, em São Paulo. Anália Franco, atendendo ex-escravos libertos que não tinham para onde ir, não tinham assistência nenhuma. Caio Bachutel, o pai dos pobres da cidade de Matão, Eurípides Barçanufo, o apóstolo do Triângulo Mineiro. Chico Xavier, a partir de 1927, já se destacando no seu contato com a comunidade em Pedro Leopoldo, depois lá em Uberaba, e assim muitos outros exemplos nas várias regiões do país. Então, o atendimento próximo à comunidade, mas no sentido do apoio, do consolo, do exercício concreto da solidariedade e da fraternidade, é que asseguraram a respeitabilidade dos espíritas em nosso país. Há poucos anos atrás, numa cerimônia um ato público na cidade de São Paulo, onde nós falamos em nome dos espíritas, um religioso católico que nos escutou e fez também a sua manifestação, nos chamou num canto e disse, eu respeito os espíritas pelo bem que fazem. Então, são essas ideias que nós temos que trabalhar. É o que foi apresentado pelo Júlio César aqui, numa palestra anterior. A nossa sugestão é que passemos a nos preocupar com as características dos nossos centros espíritas para uma melhor adequação na localização onde eles se encontram e para melhor atender determinado público-alvo, para realmente chegarmos próximos a eles, ombreando a cada um de acordo com as suas situações e as suas necessidades. E é por isso que Allan Kardec escreveu em O Evangelho Segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles? A prática dessas máximas, escreveu Kardec, tende a destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem disserções, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Essa proposta de Kardec com base nos ensinos de Jesus é que deve servir de base, de fundamento para as nossas reflexões, para as atuações práticas nos nossos centros espíritas. sobre isso, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos idos de 1951, escreveu um texto intitulado Centro Espírita, onde ele define o Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros. E ainda destaca que a essência divina da nossa tarefa com os verbos conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar. E aí nós lembramos do Espírito da verdade no Evangelho segundo o Espírito. Espiritismo. Espíritas, amai-vos este o primeiro mandamento, instruí-vos é o segundo e não o inverso. Então nós temos que pensar, meditar em tudo isso. É Emmanuel que escreve em outra parte pela psicografia de Chico. O Espiritismo consolador da humanidade segundo as promessas do Cristo vem esclarecer os homens preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas dos céus. é nessas condições que nós sentimos ou percebemos a dimensão espiritual no trabalho fraterno nas casas espíritas. Na nossa ótica, desculpe-me a sinceridade, é urgente repensarmos em todo esse contexto para que o Espiritismo realmente cumpra esse papel de união de amor de benevolência e acima de tudo iluminando almas mas chegando pelo coração a começar do esforço de cada um de nós. Obrigado. Amém.